O que você está comendo doce? Dia inteiro comendo doce, eu já falei o doutor agora de comer doce, viu? Mas não sei! Tem que ganhar de comer doce, isso faz muito mal, muito malzério, na moral, muito mal comendo doce! Ué? Não faz mal não, não! Faz mal muito doce e pode vomitar! O que? Eu não te avisei!